A ideia é fazer uma apresentação de imagens e de áudio também envolvendo o tema História da Arte. A pergunta que se faz é sempre óbvia. O que é arte? E afinal, o que é arte? Desde muito tempo o ser humano vem se expressando, muito tempo, através das mais variadas formas, cores, postura, flores, ação, emoção, através da religiosidade, também através da irreverência, procurando distrair, causar impacto, fazer paródias, buscando entretenimento, fazendo denúncia social, enfim, arte se liga à criatividade, criação, recriação de universos diferentes. Arte é aquilo que é belo, bom, é artificial, é da natureza do ser humano comum, é habilidade para. Agora, existe uma série de ações, de atividades com essa expressão, a arte da medicina, a arte da guerra, a arte da culinária, a arte do esporte, é a atividade própria do ser humano. E a função da arte, em princípio, é o entretenimento. E também revelar uma necessidade de expor o modo como se observa o mundo. Olhar o mundo de várias maneiras. Vamos apresentar algumas imagens que são da época do Neolítico, do período Neolítico, muitas centenas de anos antes de Cristo. Para esse primeiro bloco, vamos então aprender a arte do período Neolítico e da época da pedra polida. Vamos às imagens. O Paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada, foi o mais longo período, durou cerca de 500 mil anos. Os seres humanos dessa época caçavam, pescavam, coletavam grãos, frutos, raízes, eram nômades e moravam comumente em cavernas. A Idade da Pedra Polida foi um período menos longo do que o anterior. Iniciou-se também com a descoberta da agricultura, por volta de uns 10 mil anos antes de Cristo ou mais. E terminou ali na época dos metais, que está por volta de 4 mil anos. São desse período alguns instrumentos também feitos com pedra polida, daí o nome do período. O que muita gente afirma ser uma dupla, esses dois mamíferos, esses dois quadrúpedes, filhote e mãe ou pai, pode muito bem ser também uma visão e perspectiva de um outro animal que está mais distante. Isso é bem discutível. Seria um simplismo arriscado, ingênuo, simplesmente afirmar que o animal mais escuro, pintado com tamanho menor, fosse apenas um filhote. Isso é interessante. Muito bem. Saindo da Serra da Capivara no Brasil, vamos à Europa. E temos aí uma imagem, segundo os estudos, de mais ou menos 15 mil anos, pelo menos, quando um bisão está atacando um homem. E, segundo os historiadores, aí foi registrada a imagem como homem com cabeça de pássaro e o bisão. Mais adiante, no tempo, mais recente, é uma imagem de pastores e o rebanho. Veja que há um certo domínio do ser humano sobre a natureza. O tempo passou e aí há um clima um pouco mais ameno, com as mulheres na cena. Bastante interessante como o homem vai revelar, nessa obra de arte, aquilo que ele via, aquilo que ele sentia e estava mais tranquilo com o ambiente à sua volta. O cultivo do solo, a criação de animais, colaboraram para o aumento populacional. Isso tudo trouxe algumas consequências transformadoras da cultura que até então vinham se desenvolvendo. A divisão do trabalho, o artesanato, a estocagem de alimentos e o surgimento de primeiras vilas. E cidades. Algumas inovações técnicas são da fase neolítica, como a descoberta da cerâmica, a tecelagem e até a invenção da roda. Datam dessa época alguns monumentos que apontam para uma certa religiosidade, oriunda de preocupações com os fenômenos da natureza, que o homem não conseguia explicar ou compreender, apenas com os elementos da realidade. Olha, com a prática da agricultura, a vida mais sedentária, o homem então passa a ter uma relação diferente com o ambiente, com o seu espaço e isso inclui também estruturas mais duráveis para que ele pudesse usufruir um conforto bem melhor. Isso faz com que ele tenha mais tempo para filosofar, para se relacionar com seus pensamentos e passar a refletir sobre a passagem do tempo, sobre a morte, o que necessariamente vai culminar com o que a gente conhece por espiritualidade, religiosidade e por aí vai. Esta cava tinha sido perfeitamente selada por centenas de milhares de anos. É, como se a vida moderno humana tinha se despertado aqui. Este é um dos raros momentos em que qualquer pessoa está permitindo dentro da caixa. Esta pode ser a única e última oportunidade de filmar dentro. A barrières entre o mundo onde estamos e o mundo dos espíritos, uma walla pode nos falar. Depois de cinco dias, eu decidi não voltar para a caixa porque foi um impacto emocional. Estas imagens são lembranças de sonhos longues esquecidas. Vamos nunca poder entender a visão dos artistas de tanto tempo? O que é um dos artistas? O que é um dos artistas? Estas imagens são lembranças de todos os artistas.